A sessão realizada nesta terça-feira tinha como objetivo votar o projeto em medida de urgência sobre a venda de terrenos públicos para a compra do espaço do Colégio Cala para ampliação da Escola Municipal Arthur da Costa e Silva, apresentado pela Prefeitura. Os vereadores deveriam decidir pelo sim ou não sobre a proposta do Prefeito. Populares acompanharam as discussões sobre o tema e quando veio a hora de votar, cada um trouxe sua justificativa para a decisão. O vereador Paulo Santos foi o primeiro, ele votou pelo sim. Eu sou um favorável do projeto e nós sabemos que isso é em benefício do município de Rolândia. Nós sabemos que a Prefeitura Municipal hoje conta com vários focados onde está no grado por falta de espaço e ali uma área realmente central onde é uma prioridade para a Prefeitura. O vereador José de Paula votou pelo não. Também contrário, Fábio Nogaroto se posicionou. Logo em seguida foi a vez de Márcio Vinícius, que também optou pelo não. Eu acho que é muito melhor tirar o carro de lado da Prefeitura do que vender terreno. Essa é a minha opinião, por isso eu vou voltar contra o projeto, pois eu gostaria de destacar que eu não sou contra, de forma nenhuma, a compra do terreno onde está o carro. A Prefeitura tem que comprar, a Prefeitura tem que dar um jeito de comprar aquele terreno. Luiz César Jaimes foi mais um contrário à permuta. Os vereadores estejam bem logo em cada terreno para prestar atenção, ver qual terreno realmente está sendo perguntado. Então, por essas e muitas outras razões, eu acredito que esses projetos não podem chegar à Câmara de Vereadores assim, com tanta necessidade e urgência da impressão que o mundo vai acabar e não luro. Então, a gente não pode concordar com isso. Eu voto com toda a responsabilidade, se ela é contra esse e outro dos projetos. Quando a votação se encaminhava para o encerramento que derrubava o projeto, já que a maioria dos vereadores se mostravam contrários, o presidente da Câmara, que se posicionou publicamente a favor dessas vendas, pediu a palavra. Então, eu coloco na discussão, os companheiros, o pedido de adiamento da votação desse projeto, para nós discutirmos um pouco mais e votarmos no momento oportuno do projeto. E depois de uma reunião a portas fechadas, com direito a discussões acaloradas, os vereadores decidiram pelo adiamento da votação. Mesmo sem votar, Enéas Galvão já adiantou qual será a sua posição. Nós, vereadores, votar um projeto desse, eu acho que nós estamos entregando o nosso cargo de vereador e a honra daqueles povos que votaram em nós. Eu acho que nós temos que afirmar, votar hoje esse projeto, já derrubar ele, quantos desses vier, nós vamos ver agora. E agora é esperar pelos próximos capítulos. Tchau. 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 Tchau.